Por que desenhar, né? Por que as pessoas desenham? Isso é uma questão. E, ou, para que desenhar? No mundo em que tudo se tornou utilitário, em que você tem que, digamos assim, para estar dentro desse mundo, esse sistema econômico, político, social, você tem que encontrar uma função para aquilo que você faz, desenhar, escrever, fazer livros, fazer filosofia, fazer reflexão, pesquisas relacionadas a uma busca de entendimento, tudo isso é descartável. Quando a gente se pergunta por que isso ou para que isso, são perguntas que são interessantes, mas para a nossa perplexidade diante de um mundo que não convive mais numa boa com o prazer do conhecimento. Porque arte, por mais que seja lúdico, por mais que seja algo além do compreensível, também é uma atividade relacionada à produção de conhecimento. A arte, claro, vai demandar um tipo de conhecimento, mas, sobretudo, eu acho que ela demanda das pessoas uma postura ética. Nós que somos escritores, artistas, enfim, pessoas que vivemos nesse mundo da produção das imagens, nós somos, vamos chamar assim, vou usar uma expressão um pouco intensa, mas vamos lá, nós somos militantes da imaginação. Um ser humano está para a ética, como a obra de arte, ou a literatura, ou o ensaio, o livro, ou a ciência, estão para o conhecimento. Que a curiosidade é essa abertura ao outro do conhecimento, a criatividade é também essa abertura ao outro da imaginação, enquanto que a ética é a abertura a esse outro humano com o qual vou me relacionar. No nosso mundo ultratecnológico, no nosso mundo da indústria cultural também, dessa imaginação que morreu e deu lugar às imagens prontas, se morre a imaginação, morre também o domínio, vamos chamar, o campo da alteridade, porque a gente precisa da imaginação para se relacionar com o outro. A curiosidade faz parte, ela é prima dessa capacidade de imaginar, dessa ação de produção da imagem que a gente chama de imaginação. Eu acho que a arte lida com esse campo, esse campo de um desconhecido que pode ser encontrado, que pode ser conhecido de maneira respeitosa, como uma alteridade que não deve ser reduzida ao mesmo nunca. Isso aqui é uma máscara mortuária, é um desenho em cima de uma fotografia de uma máscara mortuária do Pascal, numa época em que eu desenhava com grafite 03, 04, 05, e estava fazendo faculdade de desenho, eu terminei a faculdade de desenho só em 96, e me formei em desenho, né, palhaço, então eu tinha essa viagem com o grafite. Eu fui uma criança que desenhou muito, como as crianças costumam fazer, mas eu me lembro, isso é uma coisa importante na minha trajetória pessoal, eu me lembro que eu fui alfabetizada pelo meu irmão, e a gente também disputava para ver quem desenhava melhor, e eu acho que eu fiquei com essa relação muito lúdica, com as duas coisas, tanto escrever quanto desenhar. Eu não separo, num sentido tão racional e tão organizado, esses campos de atuação. Isso aqui é da época das gravuras também, esse aqui ó, 2004, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, eu fiquei desenhando muita gravura e fazendo muito inseto. Esses pequeninhos aqui, chamava Darwinianos, eles são de 2000, eu acho que eu expus isso aqui em 2006, quando foi o lançamento de um livro meu que chama A Mulher de Costas, que tem esse desenho na origem. Eu fiz uns 400 desses desenhos, só que foi espalhando, fui dando para as pessoas, fui vendendo. Quando eu era criança a gente tinha muito pouco material escolar, e a gente tinha, eu desenhava em papel de pão, aquele papel amanteigado, né, que, não sei, é na padaria, e eles enrolavam o pão naquele papel branco. Nossa, aquilo era maravilhoso de desenhar. Eu desenhava muito com grafite, e eu segui desenhando com grafite, até hoje eu desenho ainda com grafite, eu gosto de desenhar. E esse aqui, ó, chama Projeto para o Psicomapeamento de Hamlet. Depois desse desenho, eu fiz um conto, depois fiz outros contos, e esse ano talvez eu lance um livro que é o conjunto desses quatro contos em cima da história de Hamlet de Shakespeare, que me interessou muito, começou a me interessar muito mesmo por conta da Ofélia. Teve uma época que eu fiz um pós-doutorado sobre mulheres mortas, e uma das personagens que eu analisava era a Ofélia. Mas também me interessava muito porque Freud falou na interpretação dos sonhos, no final ele falou que Hamlet era o édipo moderno. E aí é uma questão avaliar qual é a diferença desse édipo antigo pro édipo moderno, e o que que acontecia na narrativa do édipo, o que que acontece na narrativa do Hamlet, qual é o, digamos, princípio que rege a subjetividade de Hamlet, que é diferente do que regia a subjetividade de édipo. E eu escrevi sobre essas coisas também do ponto de vista teórico, e pra mim a característica desse Hamlet moderno é que ele não tem vontade de ficar com a mãe, nem de dormir com a mãe, nem de comer a mãe, nem de casar com a mãe. Ele tem vontade de matar, o que eu acho que faz diferença na história. O teorem dos gregos, que é o teorizar, que é o contemplar, é o verbo básico da reflexão filosófica. E ele é um verbo ligado justamente a uma capacidade de percepção do mundo, que no nosso mundo ultra-audiovisual, ultra-digital, cada vez mais digital, acho que a gente está perdendo. Então, essa habilidade que parece simplesmente manual é uma habilidade da percepção que tem a ver com o ato de olhar. Você desenha por ser bom de olho, é o seu olho que é atento. Você aprende a olhar e você desenha, você aprende a olhar e você pensa. Você olha e você pensa e isso é filosofia. Na minha percepção, é um convívio das linguagens, é um saudável convívio das linguagens, como nesse romance que chama Pele de Porco. Tudo começou quando eu resolvi escrever um livro à mão. Comecei contando um sonho. Eu sonhei que eu estava internada num manicômio. Desse ponto em diante foi se desenvolvendo uma narrativa na sequência dessa imagem inicial que era uma mulher dentro de um manicômio. Essa mulher que está internada é uma serial killer. E a irmã é a figura que ela sempre espera que venha salvá-la. E as duas fogem em busca do pai, que é uma figura que mora em Brasília. E a lógica interna do livro é que eu só posso desenhar aquelas coisas que são abjetas e bizarras. O homem foi deixado onde estava, perto da bomba de gasolina. O pênis Lúcia atirou desdenhosamente sobre uma montanha de pneus. E assim segue, elas vão matando as pessoas. É horrível. Enquanto as coisas vão acontecendo, os fenômenos da vida vão se dando, eu vou desenhando. Então, desenho as situações diversas, mas sempre procurando, não o cenário. E eu também não desenho os personagens, eu desenho os objetos e os seres. Olha, essa minha tênia é linda. A tênia do porco que ela matou. Aqui, por exemplo, elas estão indo para Brasília e elas descobrem que o pai delas é um vampiro. Eu acho que ele tem uma coisa meio Neil Gaiman, sabe? Um surrealismo, olha aqui. Uma confusão mental das duas, uma caveira fundida, de duas cabeças fundidas. Isso é uma coisa que você pode fazer nas artes visuais, que fica mais difícil de você fazer na literatura. Na poesia, sim, mas na prosa é mais complicado. Na prosa, a aparição de uma imagem dessas pode parecer uma pura e simples licença poética. Por exemplo, você quer desenhar um porco, então você tem que colocar um porco no meio da história. Você quer desenhar um morcego, você quer desenhar ratos e você tem que colocar esses bichos no meio da história e a história tem que dar conta da aparição desses seres. E tem outra coisa que também é muito divertida, eu recomendo que as pessoas se dediquem a essas artes porque é muito bom fazer arte, que é você pesquisar para poder desenhar. Entender a anatomia e a imagem de um rato. Compreender a diferença de um rato doméstico, de um rato de esgoto, de um rato de laboratório. Entender o rato como metáfora. Lúcia estava sentada sobre o muro, comia uma maçã. Perguntei se não estava podre. Perguntei se ela sabia de nosso pai. Ela me olhou mordendo a maçã e disse que estava tudo resolvido. Tive medo. Pensei que nem todo medo deveria ser enfrentado. Não o medo de que Lúcia nunca mais volte. Ela dirá que é ateias de aranha. Eu diria que nos falta o teatro. Ela me dará notas de dinheiro. Eu não saberei o que fazer com elas. Eu sairei caminhando como uma burguesa. Comprarei sapatos novos. Dois pares para usar de dia à noite. Dois pares inóspitos. Dois pares e blá 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 blá. Enfim. Tenho que decifrar também porque agora eu já passei uma tinta em cima. Vou ter que descobrir o que eu mesma escrevi. Onde você não souber mais, você arrebenta. Ah, mas vai. Ficou legal, né? Nesse livro tem os meus animais preferidos de estimação. Tem burcego, rato, barata, esse pirilampo, o vagalume. Ó, isso aqui não é uma barata. São vagalumes. Não sei se você viu esse livro do Didi Ruberman sobre o Pasolini. A ausência dos vagalumes significa que se aproxima um apocalipse ecológico. Mas esse apocalipse, digamos, é também urbano. Na minha infância, nós convivemos muito com vagalumes. Porque a gente morava em um ambiente rural. E eles foram desaparecendo à medida que o mundo foi ficando mais poluído. E, ao mesmo tempo, eu me lembro que nos diziam que se a gente tocasse nos vagalumes, quando a gente era criança, e depois tocássemos nos próprios olhos, que nós poderíamos ficar cegos. E até hoje não sei se isso é verdade, mas eu fiquei com essa imagem de que os vagalumes eram intocáveis. Eu acabei desenhando esses vagalumes dentro dessa perspectiva. Porque as minhas personagens também viviam num mundo bastante primitivo, rural. eram crianças muito pobres, abandonadas e sobreviveram a um meio muito inóspito. E os vagalumes eram uma presença poética no meio desse mundo assustador, desse mundo sombrio. Eles eram a presença da luz, metáforas da luz. É toda uma criação, os desenhos. Você tem que ficar descobrindo, enfim, venenos do mundo. Uma aranha venenosa e um bitcoin, por exemplo. Então, coisas desse tipo. Não só os venenos dos animais e dos bichos, enfim, da natureza, mas também esses venenos digitais que andam por aí. Essa presença é uma figura de linguagem que é alegórica, fala de alguma coisa que não precisa ser explicitada dentro do texto, mas que ali vai poder dizer alguma coisa para alguém, sinalizar alguma coisa para um leitor que também merece dentro do texto espaço para pensar as suas próprias questões. A boa literatura é que nem o bom ensaio. Ele abre espaço para que o leitor também participe da imaginação. Não uma imaginação pronta, mas uma imaginação que abre caminhos, que abre espaço para você também imaginar outras coisas. As pessoas perderam a noção de que a literatura é arte. E de que a arte não é só um objeto, um objeto para embelezar o mundo. É um objeto para fazer pensar. E literatura não é simplesmente uma narrativa, uma história que se conta. É também a construção de um processo por meio do qual a gente descobre o mundo, a gente descobre a linguagem e a gente também inventa linguagens que reinventam o mundo. Então, essa dimensão da arte da literatura, isso sempre, para mim, sempre foi uma questão estética, filosófica. E eu sempre tive vontade de fazer livros que dessem a demonstração de que a gente está falando desse objeto que nos faz pensar dentro de um processo que nos faz pensar e que, ao mesmo tempo, nos sensibiliza, modifica a nossa capacidade de compreensão e de percepção da realidade. Existe uma questão que é a linguagem, o seu jogo, os seus jogos, as suas potencialidades e a nossa autoconstrução por meio da linguagem. Nós nos construímos por meio das nossas linguagens, do nosso desenho, da nossa literatura, da nossa engenharia mecânica, da nossa culinária, porque tudo isso é linguagem. O nosso trabalho nada mais é do que linguagem. O trabalho não é uma coisa, simplesmente, que se faz. Ele não é simplesmente uma operação bruta, uma operação fora da linguagem. É uma operação da linguagem, ainda que seja uma operação também material, prática e concreta. Mas a linguagem é prática e concreta. Tanto que nós falamos e provocamos efeitos nas pessoas que nos ouvem. E aí vem o atravessamento ético também dentro desses processos da linguagem. E esse atravessamento ético não se dá sem vários revestimentos também estéticos. E aí as formas, não apenas os conteúdos precisam ser pensados, mas as formas. Porque quando a gente fala de estética, a gente está falando de formas. Se a gente fala de linguagem, a gente está falando de estética e está falando de forma. É importante que a gente se dê conta desse lugar da linguagem nas nossas vidas. Porque tudo que a gente faz é linguagem. E nesse sentido também tudo que a gente faz é político, querendo ou não. Porque a política nada mais é a política. Não a política no sentido vulgar. Não a política simplesmente no sentido partidário. Não a política mesmo nesse sentido vulgar que as pessoas tendem a tratar tão mal. Sua solução mais político é o uso da linguagem. Aípassamos. E aí Legenda Adriana Zanotto